Bem-vindos e bem-vindas a mais um Kim Talks. Eu sou a Kim Cristal e eu estou aqui para falar com você sobre temas diversos que acabamos ficando dentro da comunicação do marketing, amo de paixão, mas são temas diversos com pessoas que realmente sabem do que estão falando. Então, hoje o meu convidado de honra é Gonzalo Pereira. Muito obrigado por aceitar meu convite, por estar aqui hoje com a gente para compartilhar muita coisa interessante. Obrigado, Kim. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês e receber uma introdução dessas, dizendo que é alguém que tem alguma coisa para compartilhar. O que eu tenho para compartilhar são os aprendizados da experiência profissional, não desvinculando da experiência pessoal, que é a mais importante. Mas é alguém que tem 54 anos de idade, trabalha desde os 13 e com comunicação já há bastante tempo também. Eu sou pré-histórico, eu peguei redação com máquina de escrever na largadinha, foram poucos meses, mas eu vi máquina de escrever na redação. Então, eu acompanhei a evolução do que aconteceu em comunicação, primeiro no jornalismo, em diversos veículos de comunicação no Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasília e Santa Catarina. Depois, derivando para a comunicação mais ampla, saindo do jornalismo e abrindo, terminando no marketing, na visão mais completa da comunicação com as suas três principais eixos, jornalismo, publicidade e relações públicas, passando por política, campanhas políticas, clientes da área governamental, enfim, um monte de coisas que a gente pode conversar ao longo do programa. O que falou do Rio Grande do Sul, está natural de lá? Eu sou nascido no Rio Grande do Sul, mas eu digo que eu sou um ex-gaúcho, eu abdiquei da cidadania gaúcha. Eu tenho até o orgulho em dizer que eu recebi um diploma de cidadão emérito em Florianópolis pelos serviços prestados ao município, como voluntário em diversas causas, mas se não fosse pelo diploma, de coração eu me vejo um manezinho, eu gosto muito daqui. E eu, quando volto a Porto Alegre, muito raramente que é a cidade que eu nasci, eu me perco lá, não é mais a minha cidade. Já vivo há quase 30 anos, 28 anos aqui em Florianópolis. Somos dois, então, porque eu também sou gaúcha, sou de Porto Alegre e cresci aqui, eu estou há 24 anos em Floripa. Há quase o mesmo tempo que estamos aqui, só vim pra ti, profissionalmente, é muito mais, por uma cela de idade muito maior. É, a minha vida toda é aqui, mas é muito interessante porque tu ainda tem sotaque e eu também tenho alguma coisa de sotaque, a gente carrega essa essência também. Não, que é quando a gente se encontra, a gente se destaca, se a gente estivesse falando com você, a gente controlava, se a gente se despreocupa e larga o sotaque. É verdade. Bom, vamos começar então o nosso papo? Diga. Só pra dar aquela introdução pra galera, pra entender o que motiva, eu acho que é legal também. A gente se tem no LinkedIn, em todas as redes sociais, eu acho o Instagram e tudo mais, mas o LinkedIn, o LinkedIn já começa por aí, né? O LinkedIn é aquela coisa, aquela rede social que tem tudo pra ser incrível, mas tem pessoas e algumas pessoas fazem ela ficar um pouco chata. Então, dependendo do tipo de conteúdo que as pessoas fazem, tu tem aquele, ai, Hans, ou se não, putz, que irado, que legal, massa, a ideia é legal ou uma ação bacana. E aí eu tava bem numa semana refletindo muito sobre comunicação, sobre posicionamento de marca, sobre a questão de métrica, 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 é tudo número e resultado, resultado. E uma coisa meio louca pelo resultado, né? É quase um açúcar de droga, assim. Eu acho que tem alguma coisinha a ver esse algoritmo com isso, mas a gente chega nesse assunto. Isso. E aí eu tava zapeando um pouco que eu entro no LinkedIn e vi um post do Gonzalo justamente falando sobre a reumanização da comunicação. E aí colocando várias questões sobre, tanto que, eu acho que o mote principal era que o foco é o conteúdo. A gente pode usar X plataformas, ferramentas, um monte de coisa, só que o como a gente usa a ferramenta não é necessariamente o viés da questão. E sim o core é o conteúdo, é o que a gente tá compartilhando, o que a gente tá criando pra compartilhar com as pessoas. Pensando como marcas, né? Eu acho que o teu negócio era muito de marcas. E aí quando eu li aquilo, eu compartilhei, obviamente, né? Que é bom, a gente tem que compartilhar, porque não é guardar no bolso, o que é legal. E fiquei com aquilo na cabeça por um bom tempo. Tanto que o convite que eu te fiz foi agora há pouco, né? E isso já faz um tempo, assim. Porque eu fiquei, cara, tô indo muito pra comunicação. A gente acabou de ter um papo incrível com a Carlinha Lins, com a Kátia Kohn e com a Monique Chagas. Três gurias que estão... Duas que já estão há muitos anos e a Monique, ela é de Manaus. Ela tá aqui faz alguns anos e abriu a agência dela no meio da pandemia. Então, uma realidade muito diferente. E a gente falou de comunicação e muito disso, de ser mais humano, de dar resultado mais na assessoria de imprensa. Uma coisa meio... Como que a gente mede, né? O retorno e tal. E aí veio esse meu estalo de, cara, vou chamar o Gonzalo, tu aceitou de mim agora. Muito obrigada. Legal. E eu acho que a gente... Opa, diga. A Carla foi minha aluna, inclusive, porque eu também lecionei na Estácio e na Unisul. A Carla Lins foi minha aluna. Não recordo se na Estácio ou na Unisul, mas foi minha aluna. Lembro bem dela. Desde o tempo da academia já se destacava, já. Sim. A ela é incrível. Eu sou apaixonada. Eu adoro trabalhar com ela. Tive a oportunidade esse ano e queria trabalhar mais com ela, inclusive, sobre... Mas, enfim, a gente fez escolhas que foram bem oportunas. Eu disse para ela que é melhor não, porque eu estava em uma empresa que não dava e ia ser dor de cabeça para ela. Mas, enfim. E aí eu queria começar, porque tu falou que foi da comunicação e aí foi ampliando para o marketing, né? E existe uma confusão, até em quem está na área de marketing e área de comunicação, sobre... Marketing é uma coisa, comunicação é outra. Dá para a gente trabalhar só resultado, só a venda, pensando no marketing e deixando conteúdo. Comunicação de lado? Ou isso é humanamente impossível? Como que tu vê isso? Assim, eu não vou trabalhar com teorias, embora tenha condição de fazer isso também, assim, pegando da preparação para a docência, né? Mas vou falar da prática mesmo, assim. Comunicação, para mim, com base no que eu li, no que eu vivi, ele é um universo muito amplo. Eu digo sempre, quem me conhece já há mais tempo, já me ouviu dizer várias vezes essa frase, né? Comunicação está em tudo. Ela é tão presente que a gente não percebe. A gente não para para pensar no oxigênio, que a gente não pode prescindir dele, né? A gente não para para pensar na comunicação. Nada existe ou acontece sem comunicação. Nada, nada, nada. A gente é bombardeado diariamente e de forma ininterrupta por comunicação. É o sinal que eu vejo, é a cor do dia, se está nublado, se não está aqui. Qualquer impulso de comunicação que eu receba gera em mim sensações e respostas. Se a gente avançar por esse caminho, a gente vai à questão da neurolinguística, por exemplo, né? Que estuda que reflexos emocionais os sistemas de comunicação causam nas pessoas. Ou vai para a semiótica, que é de que, ainda no sentido contrário, de que forma as pessoas interpretam as coisas que estão sendo vistas. Então, para mim, comunicação é o universo e o marketing está dentro desse universo da comunicação. O marketing, não confundir marketing com publicidade, nem marketing restrito a uma estratégia de vendas. Quando eu penso marketing, eu penso no marketing estratégico, que define produto, define preço. Um marketing que estuda clientes, que vê personas, mas não exclusivamente voltado para a venda, mas também para a construção, fortalecimento de marcas. Então, se a gente fosse estratificado de uma forma muito simples, a gente teria a comunicação, o marketing com uma parcela importante, uma engrenagem relevante dentro disso. E depois, o jornalismo é uma outra ferramenta que o marketing se apropria muitas vezes dela, as relações públicas são outra ferramenta. Eu vejo isso como ferramentas em que o marketing estratégico pode fazer uso. Mas, o que tu dizia antes ali, e que a gente vê muito, e aí nada contra as ferramentas existentes, mas me preocupa muito a automação do marketing. Então, assim, a automação do marketing, para mim, é um sinônimo de desumanização do marketing e da comunicação. E isso não vai dar certo. Assim, a gente, um tempo atrás, abandonou o e-mail, um pouco porque surgiram outras plataformas, mas porque a gente não tentava mais ficar num lugar onde só entrava lixo. O WhatsApp, eu mantenho o WhatsApp contrariado, porque o WhatsApp, para mim, virou uma caixa de spam também. Eu não consigo mais controlar a quantidade de coisas que chegam pelo WhatsApp. E se a gente olhar a raiz disso, é disparo automatizado. Então, é uma coisa desumana. As pessoas não estão pensando comunicação como algo que é fundamental na vida da gente. Simplificando, eu volto para um livro, eu não me estender muito, é um livro que eu recomendo, que é do Sapiens, A Origem da Humanidade. Já leu ele? Eu estou lendo ele. Ah, então, você vai entender. Não vou dar spoiler, mas assim, resumindo, e fica a indicação de leitura para quem não leu ainda, né? Resumindo, ele deixa muito claro, o autor, que nós somos uma espécie diferente das demais, e nós sobrevivemos, e nós chegamos, bem ou mal, aonde chegamos, por conta da comunicação. A comunicação é a chave da nossa evolução, é a principal chave da nossa evolução. E eu vejo que a gente, muitas vezes, está desperdiçando isso, né? Então, parece meio ser um evangelizador, um cara que quer pregar o paz e amor dentro da comunicação, mas não é. A gente tem que voltar a se preocupar na comunicação como um processo entre pessoas. CNPJ não conversa, CNPJ não existe, CNPJ não respira. Tem que ser CPF falando com CPF, é o que eu penso. Nossa, eu queria... Não, porque isso tem muito a ver com a forma que eu vejo também. E como profissional da área também, o que me machuca, às vezes, por ser apaixonada pela comunicação também, é essa coisa da essência da comunicação. Ter trabalhado em veículo, que para mim é o meu xodó, aquela dorzinha de amo, mas ainda não posso voltar, é só aquela coisa de calma, vou dar seu tempo de novo. Porque eu trabalhei em veículo no marketing, e eu nunca quis trabalhar em marketing, eu sempre quis trabalhar em produção, sempre quis trabalhar com a produção da comunicação. E aí, o que me dói muito é ver que a comunicação é utilizada para ganhar dinheiro, ponto. E aí, até eu tinha colocado um dos fatos para a gente conversar, vou puxar para cá, que é quando... Tá bom, a gente está vivendo no mundo capitalista, está tudo bem que ele ganha dinheiro, não é esse o problema. A questão é, tudo vira estratégia de venda. Não existe um relacionamento com o cliente. O marketing não tem, e isso me preocupa muito, até nas empresas que eu trabalhei esses últimos anos, que o marketing é visto pelos donos das empresas, que muitas vezes não são da área de comunicação e marketing. Geralmente não, né? Não, não são nem de administração, que às vezes passa pela marketing, então tem uma noção. Eles veem o marketing como gerador de lead para eu converter mais e ganhar mais dinheiro. Mas percebe como isso já é uma apropriação de um linguajar de automação de marketing? Isso é um total? Eu falei exatamente isso. Sim, eu estou dizendo, gerar lead, né? Não, e tem essa também. E daí, um ponto que eu queria trazer aqui, tem essa questão de usar a comunicação como somente gerar lead para conversão, né? E gerar venda. E, pelo outro lado, justamente essas nomenclaturas. Quem não fala, quem não entende um trial, alguma palavra, que é tudo em inglês, eu vou trazer um programa ainda só sobre gourmetização. Ou seja, tudo tem que ser em inglês para ser importante no Brasil, parece? Na nossa área é tudo em inglês. Então, marketing, né? Parece que quem não sabe esses nomes, não sabe exatamente como se faz o trabalho de marketing. E, na verdade, muitas vezes as pessoas sabem estratégia de marketing, sabem muito de marketing, só que não utilizam essas palavras que são de automação. Assim, o que eu vejo que é assim, eu não vou desmerecer e não vou dizer que não sejam relevantes as ferramentas. Vou pegar a questão da automação de marketing, né? Disparo de e-mails, geração de leads, enfim. Não é que não sejam relevantes, não é que elas não funcionem. Eu digo que as estratégias não podem estar centradas nelas. Elas são uma parte entre tantas outras partes. E antes disso, e muito mais importante que isso, tem que haver uma definição de saber o que eu falo representa a marca, o tom de voz está correto, quem é a pessoa. A gente estuda as pessoas dos clientes e quem é que estuda a pessoa da marca? Quem é você, marca, que quer falar comigo? E aí, você fala do LinkedIn, esses dias eu postei e me fugiu o nome, não há pena, mas é um pessoal lá de Criciúma, que tem um pub. Está no LinkedIn lá, depois eu posso ver. E eles fizeram uma... Porque o pub deles existe onde antes era um bordel. Era um eritrício, para ser no popular, o pessoal fala um puteiro. E aí, quando começou, o pessoal falava assim, é um pub que fica lá onde era um puteiro, onde era não sei o quê. E eles começaram a brincar com isso, e esse é um pub descolado, super legais, assim. E esse, ó, não é mais puteiro e tal. Começaram a falar essas coisas, e num tom de voz muito engraçado. E eles são, parecem aquele dono de bar que todo mundo já foi, que o cara é meio ranzinza, meio mal-humorado, mas que todo mundo gosta porque o cara é mal-humorado, né? Eles criaram, assumiram essa personalidade. Então, o pessoal conversa com eles pelo WhatsApp, perguntando, escuta, isso aí vai estar ruim como sempre? Ele falou, estamos nos esforçando para piorar. E vou brincando, e o negócio está bombando, porque eles têm uma personalidade, e você enxerga uma pessoa por trás daquilo, uma pessoa fictícia, uma persona, e faz todo o sentido que eles estão fazendo. Imagina se eles fossem fazer igual a todas as outras marcas. Aqui temos uma casa noturna de sucesso, vamos fazer um benchmarking, né? E aí vamos seguir nesse mesmo. Não ia funcionar. Eles são autênticos, eles têm a coragem de ser autênticos. E eu vejo que isso a gente está abandonando, a gente está seguindo caminhos que temporariamente dão certo e deixando de lado a personalidade das marcas. Isso também é desumanização. Quando eu falo de desumanização na relação entre marca e consumidor, e marca e cliente, eu falo também na desumanização dos processos que constroem a marca. Então, você prioriza e coloca em destaque uma ferramenta em detrimento da estratégia. Então, nada contra a ferramenta, mas ela está superdimensionada, superdimensionada. É, porque ela é ferramenta, né? E ferramenta faz parte de um processo, ela não é o processo. Começa pela própria lomenclatura de tudo isso. Justamente. E aí as métricas, o negócio é super assim, métrica, aí é métrica, e aí você começa a avaliar algumas métricas, e essa métrica não faz nenhum sentido. Porque você quer chegar numa premissa, como o cara que define que vai escrever uma tese de doutorado, uma tese de mestrado, e ele define a tese, o resultado da tese, antes de fazer a pesquisa. Ele quer chegar naquilo, então ele constrói a tese para aquilo. Eu vejo muitas dessas métricas, que são métricas como se o sujeito estivesse na frente do painel do carro. O que você tem no painel do carro ali? Os principais marcadores do painel do carro. Você tem o medidor de combustível, o medidor de temperatura do carro, você tem o contagiros, e você tem o velocímetro. Aí o odômetro que marca a quantidade de quilômetros que você roda. Aí o pessoal está medindo intensidade, muitas vezes, ou seja, a rotação, e não está medindo velocidade por quilômetro. Você está com o motor em altíssima rotação, mas não está saindo do lugar, você não engatou a primeira, você está em 10 mil RPM, e se não engatou a nós, estamos superativos, estamos engajando, são métricas que não estão medindo absolutamente nada. Então, também na automação de marketing, você vê a medida equivocada. A medida do funil é a medida de eficiência da ferramenta, e não a medida do conjunto de estratégias que você tem que ter. E aí, quando a medida da ferramenta começa a ficar ruim, você começa a preocupar e focar cada vez mais na ferramenta para resolver o problema da ferramenta. E a sua marca está afundando. Mas aí é a questão do sair da estratégia, é não ter estratégia. E não ter estratégia não é não saber aonde vai chegar, isso não é estratégia, estratégia é o como que vai chegar. Então, aí a gente entra muito no operacional, de estar tão focado em ter que entregar leads. A gente está falando aqui, são muitos termos técnicos, até talvez o pessoal que está ouvindo não seja da área. Calma, a gente vai entrar numa parte que vai ser mais grande, a gente vai falar de Instagram, a gente está todo mundo. WhatsApp, eu estou no... Mas é bem isso, o pessoal está tão focado no operacional que se perde, e se perde num caminho que nem estava achado, nem sabe qual caminho que estava trilhando. Mas, por outro lado, a gente sabe, e eu só vou reforçar isso, porque eu tenho muita gente que trabalha até nessas empresas de automação. E aí é só reforçar que é, a gente está falando aqui da má utilização da ferramenta. Exatamente. Não é da má utilização, porque as ferramentas, não é A, são lá, são diversas. Elas são muito importantes. E outra, supervalorizar o e-mail, para mim também me incomoda, porque o e-mail é super apático. O e-mail, ele é frio. O e-mail é uma forma de comunicação mais fria. Ela pode ser uma coisa muito legal, mas vai ter que botar muito gif ali, igual pode ficar forçando a bala, porque não tem o tom de voz alinhada. E aí, se a gente está falando para quem é da área, a gente já sabe, mas vamos contar um segredinho para quem não é que está nos vendo aqui, que chegou até aqui. Conseguiu, né? Aguardou. Você vai receber aquele e-mail, que você vai lhe oferecer alguma coisa, um e-book, um não sei o quê, um gráfico, um acesso a um conteúdo exclusivo, aí você vai clicar ali, aí você vai estar manifestando um suposto interesse para a empresa que está do outro lado, eles vão começar a lhe mandar material, material rico e tal, material que, na verdade, ele repete sempre uma mesma fórmula, que não lhe entrega tudo, é um material superficial, que geralmente você encontra. E aí, você vai ter naquele e-mail quatro ou cinco vezes o clique aqui, clique aqui em lugares diferentes, tem palavras que são repetidas, e a gente pode entrar também no empobrecimento do texto, porque é um texto feito para ranquear, não é um texto feito para convencer, então tem que repetir 17 vezes a mesma palavra quando a gente sempre sabe, aprendeu que não se repete palavra, porque o texto fica pobre e cansativo. Então, se o texto ficava pobre e cansativo antes, por que eles acham que não fica pobre e cansativo agora? Eu não vou chegar no segundo botão do clique aqui, porque eu já te abandonei, amigo, né? Você é o vigésimo e-mail que chega na minha caixa postal, e eu estou, neste momento, correndo lá para baixo para encontrar pequenininho o link descadastre-se, porque eu não quero mais receber esse tipo de coisa no meu e-mail, é o que está acontecendo, infelizmente, para quem usa só essas estratégias, né? Eu espero que não seja só a gente, porque eu sou igualzinha, eu trabalhei com isso, eu tinha que fazer essas coisas, e eu sou da área da comunicação, principalmente a parte textual, audiovisual também, mas tudo começou com texto, eu corrigia texto num veículo que eu trabalhava como assistente da assessora de imprensa, quem corrigia os textos de todos os assessores de imprensa era eu, eu era assistente, não podia nem assinar, que não era jornalista, mas me incomodou muito a minha agência, numa empresa que eu trabalhei, contratei uma agência, eles estão fazendo o que eles acham que é certo, está tudo bem, mas o que me incomodou? Os textos virem com repetição de palavra cada duas linhas, virem com pontuação, de não é pontuação, eu terminava a frase no meio da frase, gente, é vírgula, pelo amor de Deus. Não, e aí se você, ao contrário, antes quando você repetia, você tinha que limpar o texto e tirar, agora não, você tem que repetir, olha, não repetiu o suficiente, tem que repetir as vezes. É o emburrecimento, tu falou emburrecimento, é empobrecimento, eu vou falar emburrecimento, de quem está do outro lado, é na verdade uma, é uma forma, é pensar que todo usuário é ignorante mesmo, eu já ouvi isso no lugar que eu estava, só que isso é pensar que a gente está sempre acima de quem está do outro lado, e aí gera uma relação de arrogância também. Aí eu me lembrei de uma frase, que diz que quem está do lado de dentro da fábrica de salsicha, não come salsicha. É, exatamente, acho que é por isso que a gente não gosta. Então, você começa a ver coisas com as quais você não concorda, talvez parodiando o Lúcio Santos, que talvez nós sejamos os últimos românticos, a gente também da comunicação. Eu acho que não, eu acho que tem um, tem bastante coisa do low, a galera está tendo slow food, tipo a comida que é preparada devagar, para tu comer devagar, é uma comunicação mais pausada, e não é slow, na verdade seria o normal. Tem um pessoal, vou citar aqui, não tem nenhuma menção de merchan em nada, mas assim, eu gosto muito do trabalho que o pessoal da Soco faz, S-O-K-O, para quem quiser, a pesquisa no LinkedIn lá, que é uma empresa de comunicação, uma agência de comunicação, que está pensando desse jeito diferente, assim, de realmente, para usar um termo, modinha, disruptivo, se rompendo com a evolução, de uma tendência, indo para o outro lado, que é um lado que volta, e vem para ir na direção disso que a gente está falando. Deixa eu te dar um exemplo aqui, Kim, para não se dar tempo ainda nesse período aqui, WhatsApp, pegar um negócio que é, assim, brasileiro é um dos povos que mais usa o WhatsApp. Eu tive a oportunidade, quando estava no governo agora, recentemente, no governo central mesmo, governo executivo, aqui em Santa Catarina, implantar, eu estava coordenando naquela época, a comunicação do governador, a equipe de comunicação do gabinete do governador. e aí eu tive a oportunidade de implantar uma das ferramentas de comunicação que a gente passou a utilizar, que foi o WhatsApp do governador, não o WhatsApp do governo. A gente tinha uma equipe muito legal, tinha o João Paulo Góes, que se especializou e está falando bastante sobre isso, tinha o Rafael Cardoso, a Rose Sargin, o Fabiano Moraes, que também trabalhou no grupo ONC, gosto muito, a Ana Bagatini, e tinha, vou esquecer os nomes, me perdoem, mas depois eu vou lembrando. O que eu quero falar sobre isso? A gente fez um WhatsApp que tinha como proposta botar uma pessoa, que é um representante político, um agente político, e que muitas vezes é confundido com um produto, então a gente queria botar esse produto para conversar com os seus clientes, então o governador, agente político, para conversar com os cidadãos, porque os clientes do governador, depois que ele se elege, deixa de ser candidato, não são mais os eleitores, são os cidadãos, então ele fala com todo mundo, gente que gosta, gente que não gosta, gente que odeia, gente que adora, mas ele tem que falar com todo mundo. E aí a gente criou um canal de comunicação, bastante complexo, não vou detalhar, mas o que eu quero chegar é assim, em determinado momento, a gente via num crescimento orgânico, constante, normal. Aí a gente gravou um vídeo, tive a sacada, vamos botar agora, a gente estava conversando só por texto, isso não é humano, ninguém fica falando só por texto, vamos fazer o governador conversar com as pessoas que estão do outro lado, e o governador gravou um vídeo, falando diretamente, ele segurando o celular e falando diretamente, como alguém que manda uma mensagem de vídeo para alguém mesmo, e a gente disparou para a base. Resultados, a gente rompeu os diques, e a gente teve 3 mil por cento de crescimento de base, estourou-se a capacidade que a gente tinha de produção, de atendimento, então, represar, mas, onde eu quero chegar? Em momento algum, passou pela nossa cabeça automatizar. Nunca falamos em bot ali, e nada contra bot funciona, mas ali não fazia nenhum sentido. Como é que eu ia botar um bot no WhatsApp do governador? As pessoas sabem que estão falando com o robô, por mais legal, por mais legal que seja a linguagem que eles usam, e a gente manteve um ano, gente recebendo, e gente respondendo, ah, mas dá muito trabalho. Ninguém falou que não ia dar. Ah, mas você não tem uma capacidade rápida de atendimento. Sim, mas quando eu atendo, eu atendo bem. O cara está falando com uma pessoa, tem diálogo, e a base fica represada, mas tudo bem, o pessoal entende, porque eles sabem que um governador não consegue ficar só no WhatsApp, e o governador não consegue só falar com todo mundo ao mesmo tempo. Então, continua um ano, e a capacidade de atendimento reduzida era porque a gente era humano, que era o principal valor. É evidente que não era o governador na maior parte das vezes, embora ele muitas vezes entrasse para responder algumas coisas nos horários da madrugada, enfim, mas a maior parte do tempo era gente que conhecia muito o jeito de falar, tinha conversado longamente com ele, e sabia como ele respondia cada um daqueles casos. Quando surgia qualquer coisa que a gente não sabia, a gente consultava, tirava dúvida, o que o senhor pensa a respeito disso, como é que o senhor responde isso, qual é a sua resposta para isso, e a gente elaborava em cima daquilo. Eu vejo sim como possível para marcas até um determinado porte, isso. É mais caro? É. Mas funciona muito melhor, milhões de vezes melhor. Aí é um bom exemplo de confronto entre automação e manutenção de humanização da comunicação. Confronto e, na verdade, harmonia, né? Trabalhar com automação até onde ela é realmente saudável para essa comunicação ser efetiva. bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, muito bom, e a gente volta já já. Fica aí. Estamos de volta com o Kentalks. Nossa, ficou super televisão agora, né? Nós estamos de volta com o Kentalks, o papo hoje é com o Gonzalo Pereira. A gente está falando sobre comunicação, marketing, um pouco além da automação, um pouco além de deixar tudo muito automático, de botar robozinho para falar, a gente fala aqui, tete a tete, olhando para a câmera que está olhando para o olho de vocês do outro lado. Eu acho que é bem isso, bem essa pegada. Gonzalo, vamos lá. Eu queria, é um teminha que eu falo bastante e eu já comentei sobre isso em vários programas aqui nas minhas redes sociais e muito com os meus amigos. a questão do discurso e prática. Quando a gente fala de relações públicas, de relação ao parlamento institucional, também tem bastante isso de marcas ou de pessoas, relações públicas ele consegue comunicar algo, só que não necessariamente às vezes o que é o fato. Que daí a gente vê lá do Rockefeller, né? A gente vê lá, mas não vamos ficar tão longe. E hoje, vou botar a minha visão, eu queria muito que tu falasse sobre isso e sobre a tua visão. Eu vejo que existe uma facilidade muito grande do discurso ser entendido como prática pelas próprias redes sociais. O pouco de discurso de falar que ah, eu sou fitness. Falar, mas é bem chulo, né? Eu sou fitness. E aí mostrar um suquinho verde, eu já estou mostrando que não, é por causa disso que eu estou magra, que eu estou sarada, mas eu estou comendo um monte de coisa e só estou fazendo procedimentos estéticos. Então, aquela coisa da discrepância, eu não tenho um exemplo bem nada a ver com a minha vida, mas tudo bem. Sabe essa questão? E aí vai, entra em questão tanto política, ideológica, tudo isso parece que o discurso versus prática deu uma desproporcionalizada ali e o discurso está com muito mais potencial. Só que o discurso é comunicação, é 100% comunicação. Como é que tu vê isso? Percebe isso também? Tem essa visão ou não? As empresas, as marcas, os estrategistas, enfim, eles sabem o que está funcionando e o que não está funcionando. Ninguém hoje pode se posicionar, quer dizer, eu ia dizer ninguém pode se posicionar contra o meio ambiente. Tem gente que se posiciona contra o meio ambiente, tem uns malucos que seguem. Mas em tese, sim, é suicida se posicionar contra o meio ambiente. Nenhuma marca, grupos políticos até podem, mas nenhuma marca vai se posicionar contra a questão da preservação do meio ambiente. Agora, uma coisa é eu saber que isso é tendência, que isso é fato, que eu tenho que seguir por esse caminho e eu sigo por esse caminho no discurso e outra coisa é, de fato, praticar alguma coisa relevante em relação a isso. E também praticar apenas para estar nessa hashtag também é algo que não é sustentável e que a longo prazo é percebido pelo cliente, pelo consumidor, porque se relaciona com as marcas. É como o sujeito que diz assim, eu não estou bravo, né? Tipo, evidente que ele está bravo, não adianta, né? São aliás se comportar desrespeito a isso. Pegar um caso que é recente da questão de uma manifestação de um jogador de vôlei lá em Minas Gerais que fez uma manifestação numa rede social supostamente homofóbica, não vou entrar no juízo da declaração dele, mas é uma declaração que a maior parte das pessoas entendeu como homofóbica homofóbica e que o clube tomou a decisão de afastar os jogadores, os patrocinadores tomaram a decisão de cortar os contratos com o jogador, mas o tempo que isso demorou para mim deixou muito claro que não existia o compromisso do clube com aquela questão de posicionamento ético, de posicionamento como cidadão, né? se de fato aquilo estivesse presente na marca, não só na marca do clube, não só como discurso, mas como prática e pensamos e a gente acredita e defende isso, o cara teria apostado num dia, no outro dia ele estava fora. O que aconteceu? O cara apostou num dia, deu o fuzuê nas mídias sociais, as marcas patrocinadoras do clube começaram a sofrer a pressão das pessoas que leram, porque as pessoas sabem que quando querem causar alguma pressão tem que causar pressão sobre o poder econômico, então foram reclamar para as marcas, as marcas ameaçaram com suspensão de contrato o clube para que o clube tomasse a decisão. Então quando o clube decidiu afastar o jogador não fazia nenhum sentido, não é prática daquele clube, aquele clube até aquele momento foi conivente com um discurso agressivo, um discurso homofóbico. Só para exemplificar, a gente vê muito isso, então essa pegada, você usou a expressão fitness, mas essa pegada que agora também virou modinha para a maior parte das marcas, responsabilidade socioambiental. Esse jeito. É, então... Descobriram, deram um nome em inglês e aí de repente toda a preocupação que deveria ser óbvia que para mim sempre foi, na RBS, já falei aqui, eu criei um projeto que nunca a gente conseguiu vender que era um Neste sustentável, até hoje eu tenho um projeto aqui que eu tenho vontade de botar em prática, porque era muito antigo, assim, era 2013, a gente negociou com Petrobras, sabe, então marcas grandes estavam pensando nisso, e aí agora tem um nome bonito e agora tem um monte de gente falando sobre isso, mas não, é esse jeito. Gente, é responsabilidade socioambiental e econômica, é o homem de qualquer margem. Só que virou modinha, a onda formou, quem estava atento viu a onda formando, pegou a prancha, entrou e está surfando, só que você conhece aquela marca, você sabe que eles não estão ali, eles estão ali só por conta da onda, eles não estão ali, eles de fato não praticam aquilo, então, mas não é sustentável, Kim, não permanece, né? E por outro lado acaba gerando até um desserviço para as causas, inclusive esse fato que tu usou, esse teu exemplo, é ótimo, porque hoje eu me enterei dele, eu sou a pessoa mais fora de internet, por mais que eu esteja presente em todas elas, eu evito muito esse consumo do que dá de problema geral, porque já me fez bastante mal, só que daí eu acabei chegando, até porque eu não sigo pessoas que compactuam, daí eu não tinha visto antes, e agora estou por acaso seguindo uma pessoa que compactou, até está sendo um desafio para mim, e aí eu vi esse post estranho, fui atrás, cheguei na página desse jogador, e aí fui vendo, tem um monte de vídeo dele falando sobre, e eu vi, cara, nove postagens, pelo menos depois do primeiro post, e aí o que gerou a atenção pelo lado de quem concorda, ou de quem ficou indignado pela atitude de expulsar alguém, tirar o talento de dentro do lugar, tirar a possibilidade de trabalhar, porque tem essa visão, por algo que ele disse, que achou que é muito pequeno, só disse, ele nem fez nada, essa é a visão que eu vi bem clara, gerou na verdade um desserviço a toda causa, porque quem viu ele ser expulso depois de ser demitido, depois de tanto tempo, viu, ah, mas agora não tem todo esse problema, como se a coisa não tivesse existido, e aí se fosse na hora seria muito claro, ah, ou ainda, como eu sou a chatinha da documentação, eu sou do planejamento também, então para mim tem que planejar, tem que documentar, senão a gente se perde, muita empresa se perde em muitas coisas, e no discurso a mesma coisa, quais são os nossos valores, os valores não são cinco linhas bonitinhas para colocar aqui e olha lá e tem que se seguir, são valores de verdade, de sociedade, né, de ação que eu consigo, esse ponto que você trocou que é muito importante, assim, porque quando a gente fala de processo de humanização de marca, que a marca tem que, ela tem clientes, se ela não é uma empresa que peça serviço para outras empresas, ela é uma empresa que o consumidor é pessoa física, ela tem que se entender pessoa física também, então, um dos primeiros movimentos que eu sugiro que se faça, a gente fez, eu já fiz isso em, pelo menos, três entidades representativas aqui em Santa Catarina, que tinham essa preocupação de, enquanto entidades, conversarem de forma mais humana com seus públicos, porque elas são entidades associativas, representativas, e elas têm que conversar com o público, né, o primeiro movimento é virar-se de frente para esse quadrinho que costuma ficar na recepção das organizações, né, que é missão, visão e valores, então, qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores, você vai recapitulando para o pessoal, missão é o que você quer ser, visão é como é que você enxerga o que você está fazendo, e valores são aquelas coisas que você não negocia, são seus princípios para conseguir atingir os outros dois resultados, simplificando de uma forma muito grosseira, é, você tem que voltar para isso e ver se de fato é isso, primeiro é revisar, segundo, de fato é isso, está de acordo, de acordo, então, tudo que a gente fizer em comunicação daqui para frente é olhando para isso, esse é o farol que vai nortear a nossa navegação, e se a gente pegar e for pesquisar, isso dá um belo trabalho até, pegar a missão, visão e valores de empresas e confrontar com a política de comunicação e com a prática de comunicação delas, a gente vai ver absurdos, muito provavelmente esse clube de Evolvila tinha na sua missão, visão e valores coisas que foram obviamente contralhadas pelo posicionamento daquele jogador, então, que eram incompatíveis com os valores do clube, ou seja, se eu tenho um colaborador, eu tenho um funcionário que tem uma atitude que é contrária aos valores da minha organização, eu vou dizer, amigo, sempre procuro em outro lugar para trabalhar porque os seus valores não combinam com os meus valores, então, a comunicação para mim é ponto de partida quando a gente vai definir uma política de comunicação, uma comunicação humanizada é missão, visão e valores, isso vale para a gente também. E também somos marcas dentro de rede social que a gente se comunica, fala o que a gente acredita e impacta pessoas. O tempo todo? As redes sociais, eu tive um papo uma vez com o pessoal da... Ai, gente, foi embora o nome da agência, uma sorrinha imprensa da Débora Amada, como é que é o nome? Débora Amada é Alpress. Alpress, eu estava com a trena na cabeça, mas é da Carlinhos que foi eu recente, da Alpress, que era justamente isso, somos todos... gente, eu estou... Marcas? Tem que comer peixe. É, pode dizer. Ômega 3. Somos todos... Ai, caramba. Não é para a voz, mas é que a gente tem um poder de impacto nas outras pessoas. Tinha um nome para isso? Formadores de opinião? Formadores de opinião, exatamente era esse nome. Somos todos formadores de opinião, e agora? O que a gente faz? E aí a gente discutiu, conversou muito sobre isso, assim, de que, tá, eu tenho uma rede social. Ah, mas é só o Instagram. Não. Eu só tenho meus amigos ali. Cara, não tem só teus amigos. E é outra, teus amigos pensam diferente de ti. Tu tem uma responsabilidade de compartilhar as coisas. E aí vem uma questão que eu alerta, né? Mas é só a minha opinião. Toda vez que tu compartilha a tua opinião, isso automaticamente gera uma responsabilidade tua sobre o que tu está emitindo. E a gente está na rede social, e a gente aqui, como pessoa física, está na rede social com uma responsabilidade de impactar as pessoas também. E aí que a gente volta para a grandeza e a potência da comunicação, que às vezes a gente esquece, que é a comunicação determina as coisas e muitas vezes define como as coisas vão acontecer. É. Assim, no relacionamento interpessoal, no casamento, no relacionamento entre duas pessoas, a comunicação pode determinar a continuidade ou a interrupção daquele relacionamento, sem levar em conta as emoções que estão ali, podem ser emoções positivas, mas se a comunicação não funciona, a coisa é desanda. Ou seja, a comunicação, ela é definidora do que acontece ao redor das pessoas. E também, quando eu me submeto àquele tipo de comunicação. Então, a gente tem que ter mais clareza sobre essa potência de comunicação. E as marcas têm que ter mais clareza também sobre potência de comunicação. Que tudo é comunicação e que a comunicação está em tudo. É na cor, é no cheiro, é no tom de voz, é no comportamento das pessoas que representam aquela companhia, é na cor do uniforme, é no jeito que os motoristas dirigem, tudo isso comunica e faz com que eu crie um conceito a respeito daquela comunicação. E aí, a gente volta para o começo da conversa que é a questão do marketing. Para mim, isso é marketing. Que é olhar a organização por inteiro e definir até o jeito como as pessoas dirigem os carros da empresa. A cor do carro da empresa, se ele está sujo ou se ele está limpo. Que tipo de uniforme, que tipo de, se vai ter um uniforme ou não, que tipo de tom de voz, o que a gente nunca fala quando está dentro da empresa, o que a gente tem que sempre falar quando está dentro da empresa. Porque todas as coisas que acontecem têm que ir para o mesmo lugar. E esse mesmo lugar é o quê? Missão, visão e valores. Então, quando você conhece muito uma pessoa, você olha para ela e diz assim, eu já sei o que ela vai fazer. Porque se está acontecendo alguma coisa, você olha para a pessoa e diz assim, ele vai reagir assim ou ela vai reagir assim. Porque eu já conheço ela. E se ela não reage daquela forma, se ela tem uma atitude assim, o que aconteceu? Se me surpreende, pode me surpreender positivamente ou pode me surpreender negativamente. E é exatamente isso que acontece com a marca quando eu conheço profundamente a marca. Eu digo assim, o que é isso? Eu sou um Apple maníaco. Então, eu espero coisas da Apple como eu espero de uma pessoa. E a Apple, para mim, é uma pessoa legal. Às vezes, ela falha. Como todas as pessoas falham. E eu perdoo, porque não é uma parte do tempo que ela é uma pessoa legal. Agora, se ela fizer uma coisa assim, eu vou dizer, cara, essa não é a Apple que eu conheço. Então, eu acho que esse é o desafio quando a gente trabalha com comunicação empresarial, comunicação institucional. é fazer com que o gestor entenda que a gente tem que construir uma pessoa marca. E essa pessoa marca vai se comunicar de uma forma humana com todas as pessoas que estão ao redor. Ah, mas a minha empresa presta serviço para outras empresas. Uma empresa feita de pessoas que presta serviço para outra empresa feita de pessoa. O que vai acontecer aqui também é um processo comunicacional humano. não tem saída. Se a gente robotizar, a gente vai para o buraco. E quando a gente fala de pessoa e pessoa, é lembrar que a gente está falando que é para fazer um Oi, amiguinho, tudo bem? Não é isso, não é infantilizar. Pessoa e pessoa que são profissionais, que têm discernimento, que têm estratégia dentro de si. Então, dá muito para a gente ter uma comunicação humanizada entre marcas e mesmo assim ser humanizado. Mesmo assim, a gente falar com a pessoa, eu me repeti, e assim, falar com a pessoa que está ali dentro. Daí, eu só vou fazer um parêntese aqui, que tu comentou uma coisa que eu achei muito legal, que é, que para ti, isso é o marketing, ver a empresa como um todo. E essa é a minha escola. Eu aprendi marketing na vida, no trabalho, não foi em faculdade. Fiz depois, alguns cursos, mas a minha formação sempre foi mais produção do que marketing. Só que, não sei, eu acho que vem de mim, da minha análise, de observar muita coisa, ter trabalhado em marketing e ter que aprender todas as coisas na corrida, mas eu sempre vi como, cara, a gente tem um projeto para criar. O projeto é isso aqui. Para eu criar esse projeto desse aqui, eu vou ter que fazer assim. E aí, eu vou chegar no projeto. Eu sempre pensei assim, nos veículos de comunicação, eu fiz integração com todas as áreas que faziam a TV rodar. Para eu entender que se eu fizer um evento em tal lugar, eu vou precisar de uma grua? Quanto custa uma grua? Vou precisar de quantos técnicos? E isso não era meu papel. Ninguém da minha área fazia isso. E aí, quando chega agora, o pessoal pergunta para mim, muita gente eu tenho conhecido nova agora, e vai perguntar para mim, com quem tu trabalha? Eu falo marketing. E aí, ah, marketing digital? Eu disse, não, eu trabalho com marketing. O marketing digital faz parte do marketing. Justamente. E aí, até nas entrevistas que eu fiz recentemente, vinham muito com essa coisa de, tá, e quais são as quatro métricas mais importantes do marketing? E eu ficava assim, teve uma entrevista que o cara perguntou exatamente isso. E eu fiquei, primeiro, provinha, nem te conheço, nem sei se eu quero trabalhar contigo, se você está trabalhando provinha. Segundo, eu fiquei, cara, ele quer que eu responda lead, ele quer que eu responda, é, é, o que é assim, né, ROI, até onde ele acha que marketing é marketing? E é exatamente isso, ele falou as três, as quatro métricas de marketing digital. Só o CAC que não era marketing digital, porque CAC é o custo de aquisição do cliente, seria do todo. Mas também não é só de marketing, isso é uma métrica da empresa, né, a gente tem que ver com isso. E aí, eu fico muito surpresa com isso, porque eu fui, eu fui negada, né, fui rejeitada total da vaga, que eu não soube responder, mas o cara foi totalmente focado no marketing digital. E outra, ele estava lançando uma startup, sem trabalho de marketing como um todo, sem linguagem, sem tom de voz, e ele queria alguém que tocasse o marketing digital, mas não tem a base. Não tem, você não tem um ponto de partida, você quer, você quer fazer um negócio, que é uma ferramenta, mas você não sabe pra quê. Ó, eu te entrego um martelo e te digo assim, toma, tá, mas o que que eu faço com esse martelo? O que que é? É pra construir? Não, bate, bate, tudo que aparecer por aí, tu bate, né? Ah, mas é parafuso, não tem problema, é o martelo, né? Então, é difícil aqui, é difícil. É, eu ia até falar uma coisa pra ti, na questão de ser difícil, é, eu ia falar de, tá, mas isso tudo parece que a nossa área é muito difícil, e ela é. É complexa. Ela é complexa, e que bom, e ela deve ser complexa. Deixa eu dar um exemplo assim, legal, da experiência mais recente do governo ali, a gente estava, isso foi no governo anterior, no governo Eduardo Pinho Moreira, que foi uma gestão de oito, nove meses, mais ou menos, então a gente tinha que fazer uma arrancada forte ali. Aí a gente começou a estudar, o cidadão, vamos falar com os catarinenses, mas o cidadão catarinense, que todo catarinense, cidadão catarinense, morando aqui, ou nascido aqui, ele é cliente do governo, é cliente, e o governo é o principal prestador de serviço que existe, ele presta serviço de água, de luz, de infraestrutura, de saúde, de segurança, de educação, ninguém está mais presente na vida do cidadão, embora ele não perceba, do que o governo. E a gente queria falar melhor, a gente tinha pouco tempo, não podia errar, então a gente tinha que falar direito. A primeira conclusão é, não tem como falar com todo mundo ao mesmo tempo. Não dá para falar a mesma coisa, mas 80% não vai entender, se eu quiser falar com o jovem, eu não vou falar com a pessoa de terceira idade, se eu quiser falar com a mulher, eu não vou falar com o homem, se eu quiser falar com uma pessoa de baixa renda, eu não vou falar com a pessoa de alta renda, e por aí vai. Então a gente começou a estratificar. Quando a gente começou a estratificar, o que veio e a gente recebeu das agências era a estratificação usual. Idade, classe social, rendimento, classe de escolaridade, enfim, não vai funcionar de novo. Então a gente começou a fazer um estudo, vamos identificar dentro disso aqui, pessoas, vamos identificar pessoas que representem grupos grandes, não visíveis. Vou dar dois exemplos, a gente identificou dezenas de grupos numerosos não visíveis, e a gente começou a falar com eles. Vou dar dois exemplos para ti, isso com base em números. Primeiro exemplo, família monoparental. O que é monoparental? É a família em que só tem um cabeça, que é uma família que não tem um casal, é um só. As famílias monoparentais catermenses são, vou chutar um número que eu não lembro de cabeça, 80, quase 90% lideradas por mulheres. É uma unidade até brasileira, né? É, só que o número de famílias monoparentais é altíssimo, altíssimo, muito maior do que a gente imagina. Então a gente já identificou aqui, ninguém está falando com a mulher que carrega uma família sozinha nas costas, que tem que resolver todos os problemas daquela família, com muitos ou poucos filhos. Ninguém está falando com essa cidade, que representam um grupo numeroso. E o outro grupo era motociclistas. O número de pessoas com habilitação para moto em Santa Catarina é altíssimo, é maior que o número de motos. Tem muita gente que não tem, mas fez a habilitação. Se o cara fez a habilitação para moto, ele não pagou a mais, não pagou uma taxa maior para ter uma habilitação, uma coisa que ele não vai usar. Ou ele quer usar, ou ele pode vir usar, ou seja, ele tem um interesse relacionado à moto. Então, a gente mapeou que na faixa entre 18 a 60 anos, 60% da população tinha conexão com moto. E ninguém estava falando com esses caras, assuntos relacionados à moto. A gente testou, pegar a moto, a gente testou, a gente fez uma campanha de segurança no trânsito voltada para o motociclista. estourou. Estourou. Porque a gente estava falando com um grupo grande de pessoas com o qual nunca se tinha, o Estado nunca tinha conversado. Então, essa visão, que é uma visão que parte em direção às pessoas, que colocam o cliente no centro, de fato, não só no blá, blá, blá. Então, a gente começou a conversar diretamente com esses grandes grupos. E é um case bem sucedido, e é um case que eu recomendo para todas as organizações. Revejam a estratificação de seus clientes. Não adianta continuar nessa estratificação de gênero, idade, classe social, grau de instrução. Está cheio de grupos transversais, que são extremamente numerosos. E tem que adaptar o discurso. Não é que eu seja um para um grupo e outro para outro grupo. Eu sou o mesmo. Assim como eu sou o mesmo, Gonçalo, que fala de um jeito com uma criança de seis anos, de outro jeito com uma mulher de 40, e de outro jeito com um homem de 80. Eu não posso falar igual para uma criança de seis, oito e um cara de 80. E eu não estou mudando o meu discurso. Eu estou mudando o meu jeito de falar. As marcas também. Elas não vão mudar o que falam. Elas vão mudar o jeito de falar com esses grupos. O motoqueiro fala sobre motos. Para uma mulher que é chefia ou que toca com uma família ou com uma bono aparental, eu vou falar sobre os desafios e as dores que ela tem. Então, eu vejo assim, isso não tem robô que faça, isso não tem automação que faça. Isso é gente por trás, olhando, procurando gente do outro lado, estabelecendo canais de comunicação que são humanos. Aí, entre as ferramentas, claro, aí que vão entrar as ferramentas. Como as ferramentas. é que eu vou captar os leads, que eu vou pegar os e-mails, que eu vou conquistar os números de telefone para depois ter uma conversa que continua sendo humana através das ferramentas tecnológicas. A tecnologia é para suporte, não é para ser eixo, não é para ser o principal. É como o meio, não é mensagem. É meio, não é mensagem. Exatamente. Para pegar o macron, a tecnologia é meio, não é mensagem. Exatamente. a gente tem, esse é bastante desafiador, na verdade, porque eu não trabalhei ainda em nenhuma empresa que eu chegasse, e até em preços grandes, e boto os veículos no meio também, porque também, é cara de ferreiro, de pé de pau. A gente passou bastante trabalho, mas enfim. Não cheguei em nenhuma empresa que estivesse com pessoas realmente definidas da marca, com linguagem e tom de voz. Eu fui trabalhar com linguagem e tom de voz pela primeira vez, dando consultoria para empreendedores, e porque eu sempre acreditei que era importante, e eu estudei isso no meu um aninho ali de jornalismo, que eu fiz o jornalismozinho ali, dei uma namorada, e aí, na segunda gradação, eu fiz, isso aí. Mas foi bem bom. Mas eu não vi as pessoas fazendo isso, eu não tinha trabalhado em uma empresa que tinha isso bem definido. E aí, tá, falar de veículo, veículo tem isso definido, tem na parte de jornalismo. E aí, quando tu vai falar de marketing, projetos, é um frankstein. Então, a gente tinha uma assessoria absurdamente maravilhosa dos coordenadores de produto, que é quem lida com a estética e seria a linguagem das rádios, especialmente. E é porque eles sabiam onde que a... Pedro Leite. Pedro Leite, para mim, é um cara incrível, que eu quero me trazer aqui. Ele é um mestre, foi um mestre para mim e ele não está mais lá, mas a gente sempre falava o de Pedro Leite não é o Pedro Leite, a Itapema é o Pedro Leite, o de Pedro Leite é Capema, porque não tinha nada que passava dele e o que ele não passava não tinha a ver e o que ele passava as coisas mais absurdas que ninguém acreditava, ele aprovou, ele aprovou. Era porque ele sabia que fazia sentido para quem ouvia. Ele conhecia profundamente o cliente dele, né? Ele enxergia profundamente a sua marca, onde ele está. Então, para mim, ele é um baita case, assim, de... Até porque o Pedro participou da criação da marca, né? Então, ele foi pai daquela criança ali, acompanhou a criança e sabia com quem a criança se relacionava. Então, além de ser extremamente competente, ele teve o privilégio de poder criar uma marca. Agora, quem entra numa marca já existente tem que conhecer, e aí, pensando em visão de valores, tem que conhecer profundamente, primeiro, a marca, entender quem é essa pessoa para quem eu estou trabalhando, não a pessoa, o meu chefe, a pessoa marca para quem eu estou trabalhando, para entender como é que eu vou fazê-la conversar com os outros, né? Tem nome, tá? É a Brain Persona. Então, não podia ser em português, né? Não. Não, não podia ser. É a personalidade da marca, no caso. É, só fazer assim. Isso. Mas, e daí vem a questão da documentação, que as pessoas se pedem muito porque é muito engraçado porque acham que comunicação é sempre floreios e glitters e uhul, só que, na verdade, é como qualquer processo, qualquer trabalho. Então, é necessário, sim, documentar, é necessário, sim, ter histórico, ter um servidor que tu coloca as coisas. Então, o Pedro, vou dar a visão da Itapema, não sei mais, eu estou supondo aqui. Pedro saiu. Claro que tem muita coisa documentada e de histórico, mas tem algum manual? Não sei se tem manual. Sabe? A pessoa sai da empresa, troca, o CEO troca, e o CEO era o cara da cultura. Não tem nada documentado? Se perde. Isso é muito legal. E se chegar numa empresa e dizer assim, eu quero ver o manual da marca, vai ter o manual da logo. Não vai ter o manual, não vai ter o tom de voz, não vai ter as palavras que são destacadas, não vai ter as palavras proibidas, não vai ter o temperamento da marca, não tem o manual da, não é manual de marca, é manual da logo isso aqui, né? Uma capa de cabelo. É, é da identidade visual. Exatamente. E muita gente confunde, porque falam tanto logo marca que está errado, que aí acham que o manual da marca é o logo, né? É o logotipo. Bom, eu acho que estamos caminhando para o fim. Estou contando aqui o meu tempinho para a gente não passar muito. O papo está muito bom, mesmo, mesmo, já quero mais, quero te convidar para, vou convidar aqui para a gente fazer uma live. Vamos fazer um bate-papo de repente, né? Vamos fazer uma live, pegar umas perguntas, abrir antes uma caixinha, e aí os teus falam alguma coisa, os meus alguma coisa. Não estou com muita gente no marketing mais, mas sempre tem uns perdidos lá no Instagram. e a gente faz um bate-papo lá também. Estamos juntos, estamos juntos. Ai, que ótimo. Eu acho que a gente tem que compartilhar mais essas nossas visões, eu acho que a gente, nós não somos os últimos românticos, nós não somos os últimos apaixonados por comunicação humanizada, eu acho que tem ainda muita gente que vê as ferramentas de automação como uma coisa de robô, né? Que encanta aquela coisa, vamos viajar para o espaço. Encanta muita gente, mas não é factível. Então... Só que, te interrompendo, Kim, uma boa parte dos problemas que a gente vive no país hoje tem uma raiz em robô e automação de comunicação, tá? Uma boa parte... Você vai deixar essa no último minuto, moço? Tinha que ser no meio do negócio para a gente... Não vai dar certo, já não deu certo, para com esse negócio de se entrar na automação, que olha no que deu aí, ó. É. A gente pode parar por aqui, que agora eu vou querer entrar mais uma hora, Paulo. Falando com o pessoal aqui da técnica, ó, o diretor, eu vou querer mais uma hora, pode? Ai, mas é verdade, é bem isso, é claro, a gente já testou, já foi... Já vimos que dá ruim, né? Como a gente brinca aqui em Floripa. Deu ruim, dá ruim. Mas eu acho que dá para a gente realmente se unir, as meninas que eu conversei aqui, o Rico também, que é um parceiro meu de São Paulo, tem uma visão também bem nessa, assim, de gente. Eu acho que as pessoas estão começando a se conectar, só que eu preciso comentar isso. A gente precisa falar mais sobre. E aí não é... O LinkedIn é muito importante, uma nota no jornal é muito importante, mas essas discussões, eu acho que a gente precisa levar a outro nível também. Não só para quem é marca, hoje a gente falou muito só desse e-mail, só que foi legal porque tu até trouxe da pessoa que está ali assistindo, que vai receber o e-mail. Eu acho que as pessoas que não são da comunicação precisam saber como funciona. Os bastidores de algumas coisas para ver que, opa, essa marca aqui está sendo muito legalzinha, mas ela não está praticando exatamente o que ela está. E aí a gente conseguir realmente sair desse mundo da Disney que muitas marcas conseguem fazer e não só grandes, pequenas também. E trazer mais para a realidade para ser um retorno, o dinheiro, que nem a gente fala, né? Ah, porque eu vou ganhar dinheiro como o retorno do meu esforço. Que esse retorno das marcas também seja pelo esforço delas de se comunicar e se conectar com as pessoas e não de vender o melhor peixe falando que ele é o melhor, mas ele está podre por dentro. Exatamente. Alinhar o discurso à prática. Eu acho que essa é a nossa missão para os próximos anos, eu acho que da humanidade e do brasileiro, de certa forma, é alinhar o discurso à prática até a gente ver onde está cada grupo e aí a gente ir conversando cada vez mais. E isso não é ter uma mesma opinião de tudo, é a gente pensar, falar e agir coerentemente, ter congruência na leitura, na expressão corporal e leitura microfacial, eu sou um pouco apaixonada por isso, porque a gente fala muito da congruência e incongruência, que é quando tu fala, é bem que tu falou, eu não estou com raiva, mas são microexpressões que dedam isso, às vezes a pessoa consegue ter um controle muito bom e a gente hoje está totalmente incongruente, então as pessoas estão falando de amor e de família, mas estão destruindo com palavras as outras famílias, então eu acho que isso a gente pode chegar numa paz melhor, com uma pessoa mais alinhada, precisamos. Gonzalo, quer deixar algum recado para o pessoal? Sigam esse homem no LinkedIn. Ah, legal, legal. Mas assim, quem agradecer muito, e é sempre muito bom conversar, e reforçar isso que tu dissesse assim, está na hora da gente conversar mais, não debater, ouvir a opinião, não precisa concordar, não precisa rejeitar, só escuta, leva para casa, pensa a respeito, está na hora da gente baixar a bola, a temperatura está muito elevada em todos os aspectos, político, econômico, social, de comunicação, e eu tenho certeza que se a gente defender essa ideia de humanizar as coisas, humanizar a comunicação, também humanizar a comunicação entre as pessoas que estão desumanizadas, a gente vai conseguir melhorar tudo que a gente está vivendo. É necessário, a gente está muito perto do ponto de ruptura, então, é uma missão permanente agora da gente, e se a gente não é, se nós somos os últimos românticos, que a gente consiga reunir mais desses românticos que dizem assim, a comunicação pode salvar as pessoas. Ai, amei, eu vou pegar esses últimos românticos também para mim, vou criar alguma coisa aí para a gente na nossa live. Obrigada, Gonzalo mesmo. Gente, esse foi o Quintalks de hoje, espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa me sigam, eu não estou pedindo o seguidor, porque eu estou com ele num momento fechado, mas pode seguir, arroba aqui em Cristal no Instagram, no LinkedIn também aqui em Cristal, Gonzalo, o teu é Gonzalo Pereira no LinkedIn, isso, Gonzalo Pereira no LinkedIn, e enquanto também, principalmente no Instagram, onde eu posto minhas fotos, minha coisa mais levezinha, meu hobby lá, vai ser à vontade, à disposição para conversar através de lá para trocar ideias. É isso, a gente está à disposição para a gente cada vez mais reunir os últimos românticos, até a gente ter uma legião de românticos sem os últimos. Muito obrigada, e até o próximo quintal. Tchau. Legenda Adriana Zanotto